De forma que passo a pregoar o item de número 3, processo 48.500.000.249.2017.67. Trata-se de reajustar o falha anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Itu, Mairique, Serim, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2017. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. A Serim, sediada em Mairique, atende atualmente 10 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de aproximadamente 20 milhões de reais. Em 12 de setembro de 2008, foi firmado o contrato de permissão número 3, entre a União e a Serim, por intermédio da ANEL. Esse contrato tem objeto de regulação e desploração da permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Esse contrato prevê a periodicidade anual de reajustar as tarifas de energia elétrica mediante aplicação de forma específica. E a Resolução 704 da ANEL aprovou, sob modo 8.4, a revisão dos modos 8.1, 8.2 e 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet, que definem as regras de reajuste e revisão tarifária das supervisionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em minuta de termo aditivo ao contrato de permissão. Pela nova regra, os supervisionários poderiam optar por assinar um novo contrato aditivo ao contrato de permissão, ficando livre para definir a parcela B, seguindo a metodologia do ProRet com 8.4. ou continuar com as tarifas pré-definidas no ProRet 8.1. No caso, em tela, optou por não celebrar o termo aditivo e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do submodo 8.1. E a Resolução homologatória 2.163-16, alterada pela Resolução 2.224-17, homologou as tarifas vigentes a serem. Na 23ª reunião pública ordinaria de eleitoria de 17, foi aberta a audiência pública 35, com vista a colher o subsídio e informações adicionais para aprimoramento da regulação e metodologia de cálculo de subvenção, para compensar o impacto tarifário e reduzir a densidade de carga do mercado superativo de identificação rural. E nessa reunião pública de hoje, a diretoria colegiada aprovou o submodo 8.5 do ProRet, que estabelece os procedimentos a serem aplicados no processo de definição de subvenção suplicitada. E, dentre as principais alterações implementadas após o período de contribuição da AP 35, destaca-se o limite de efeito ao consumidor no máximo equivalente a 10% para retirar dos descontos de incidência na tarifinha de energia e na TUS, e o valor de subvenção passou a contemplar o caldo do componente financeiro, não mais como econômico, na parcela B. E a nota TEC 311, de 19 de 10 a 17, consolidou o resultado de reajuste tarifário 17 da Serim. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta da resolução e a chancelou. E, por fim, em consulta ao cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, verificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais com o setor elétrico registrado em nome da Serim, conforme estabelecida a resolução 538. É o relatório. Procuradoria. Os itens 3 e 4 tratam de reajustes tarifários de permissionários de serviço público de distribuição de energia elétrica, que estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, a RTE da Serim conduz um efeito médio das tarifas a serem percebidas pelos consumidores de 9,9 e sendo 30,52 em médio para o consumidor conectado em alta tensão e 708 em médio para o consumidor conectado em baixa tensão, conforme essa tabela. E a diferença entre o efeito médio entre os níveis alta e baixa se deve a retirada total do desconto atústico cobrado pela substitutora CPFL e Piratirinho, ao qual impacta mais no segmento em alta tensão. E esse efeito médio 9,9 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a dada e reajuste de processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 23,7%, sendo 22,86%, referente à avaliação dos custos da parcela A e 0,84% avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros no atual reajuste para a compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram em média em menos de 18,66% para o reajuste da Serim. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de 4,86% no atual reajuste. E aí esse efeito médio tarifário a ser percebido pelo consumidor de 9,9% representa a conjugação dos três movimentos tarifários explicitados 23,0% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 18,66% e do efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de 4,86% conforme o gráfico 1 aí abaixo que mostra de forma bastante didática de como se processou. E a tabela 2 apresenta os índices de forma detalhada de custos que conduziram a esse efeito médio, que no caso da parcela A destaca os encargos setoriais com avaliação negativa de 15,24% em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 1,26%. Ressalto-se que a avaliação de menos 17,43% da CDE corresponderá a um aumento médio negativo de menos 1,11% por conta da diminuição do valor unitário do encargo. E observa-se que o gasto com o transporte de energia avaliou em 389%, contribuindo a um efeito de 11,8% nesse processo tarifário. E esse aumento ocorreu em razão da redução do desconto tarifário aplicada às tarifas de suprimento, conforme a metodologia definida no submodo 8,5% do PRORETE. Ressalto-se que o desconto foi reduzido de 70% para 0%, correspondendo isoladamente ao efeito de 10,39%. Como o efeito médio ainda não havia atingido o limite regulatório definido no PRORETE, houve também a redução do desconto da tarifa de energia, conforme a tabela baixa, que é os 10%. Assim, a compra de energia avaliou 43,9% em relação ao processo anterior, contribuindo para o RTA de 12,32%. A diminuição do desconto a partir desse reajuste correspondeu isoladamente ao efeito de 7,93% e o efeito remanescente, 4,39%, é explicado pela alteração do custo de mix de energia. Quanto à parcela B, esse contribuiu para um aumento de 0,84%. E na atualização da parcela B, consideramos a variação acumulada de IPCA de 2,54%, subtraída de um fator X de 1,15%. E nos gráficos 3 e 4, eles apresentam os custos, a participação de cada segmento com e sem tributo na serina. No caso do gráfico 4, o custo da distribuição é em 39,96%, o custo da energia em 26,27%, a transmissão em 9,65%, os encargos setoriais em 4,58% e os tributos em, aqui, 19,53%. Quanto aos componentes financeiros, a tabela 4, dentro dos financeiros, destaca a subvenção para compensar a baixa densidade de carga, conforme dispõe a lei 10.438, alterada pela lei 13.360. E esse financeiro redutor da parcela B, tem o intuito de compensar esse impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa de educação rural. Calculado, conforme determina o seu modo 8.5, esse resultou no valor de R$ 4,579,000, considerado nesse processo tarifário como um componente financeiro negativo. Destaque-se que a cooperativa receberá o mesmo valor por meio da CDE, conforme a tabela 4. E a tarifa B1 dessa cooperativa, ela evoluiu conforme esse gráfico 5, sempre abaixo dos índices de GPM e IPCA, e também está bastante, embora, mas está acima do valor da CPFL, Piratininga, que ele vai ficar um valor de residencial de R$ 572,75, que possivelmente, se tivesse aplicado todo o redor, seria muito maior ainda. E quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela CCE para a Serim, relativo às competências de outubro de 2017 a setembro de 2018, será de R$ 22.634,79. E já inclui aí a diferença do valor de novembro de 2016 a outubro de 2017. Destaca-se que ela também deverá, a CCE também deverá repassar o valor mensal de R$ 381.646,89, relativo à subvenção, para compensar a baixa densidade de carga da cooperativa. Aqui tem um negócio, um buy, né? Então, a partir desse argumentação e das considerações apresentadas no processo, volto para a punição de resolução homologatória, conforme o minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário da cooperativa de edificação rural de desenvolvimento da região Itumairink, a Serim, a virgular a partir de 30 de 10 de 17, que conduz o efeito médio a ser percebido para o consumidor de 9,9%, sendo 30,52% para o consumidor conectado em alta tensão e de 7,08% em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suplemento da Serim pela supridora CPFL Energia, ou Piratininga, desculpe. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar o valor dos recursos da CDE de R$ 22.634,79, seja repassado pela CCE, a Serim, de modo a custear os descontos retirados do Instituto de Tarifária, e também homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 381.646,89, a ser repassado pela CCE a Serim. Para compensar, reduzir a densidade de carga dessa cooperativa, é o voto. Fim de discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento da região de Itumarim, que seriam, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 9,90%, sendo de 30,52% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 7,08% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Serim pela CPFL Piratininga, fixar o valor das cotas anuais de CDE e Proinfa, homologar o valor mensal dos recursos da CDE, no valor de R$ 22.634,79, a ser repassado pela CCE a Serim, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE, de R$ 381.646,89, a ser repassado também pela CCE a Serim, para compensar a reduzida densidade de carga dessa cooperativa. Próximo item.